O governo federal abriu edital para o desenvolvimento de um protótipo de foguete. Com a iniciativa, o Brasil dá mais um passo para aproveitar oportunidades no setor espacial que deve movimentar a economia nos próximos anos. Oito milhões de reais serão investidos no desenvolvimento de protótipo de foguete de capacitação e treinamento. Esses recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico são não reembolsáveis, ou seja, não precisam ser devolvidos. O protótipo de foguete pode ser com qualquer tipo de propulsão, sólida, híbrida ou líquida, e deve contribuir na capacitação de equipes e pessoal técnico nos centros de lançamento nacionais. Segundo a financiadora de estudos e projetos, a estimativa é que o setor espacial movimente um trilhão de dólares ao ano a partir de 2040 em todo o mundo. A meta é viabilizar uma maior inserção do Brasil nesse mercado. É o começo de uma onda para movimentar todo o ecossistema produtivo do setor aeroespacial do Brasil. Podem participar da chamada pública empresas brasileiras de qualquer porte. A novidade desta vez é um incentivo à inclusão de empresas de menor porte nessa corrida tecnológica. O prazo para o envio de propostas vai até 22 de abril. O desenvolvimento desses foguetes vai permitir também o desenvolvimento dessas empresas que vão desenvolver tecnologias para outros tipos de foguetes. Para foguetes de maior porte e o desenvolvimento das tecnologias associadas a isso.